Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô começando aqui um videão, mano, mais um videão de King Legacy, mano. Tá lançada a aposta, entendeu? Dois vídeos aqui no canal Joãozinho todos os dias, então, mano, já vem com nós, ativa as notificações. E junto dessa aposta, uma pessoa está junto comigo, Lauritia de Gameplay. É, Laurin está postando dois vídeos agora, então vão lá no canal dela, que ela vai disponibilizar o link do servidor lá de Blocks Fruit. Eu vou deixar, por enquanto, de Blocks, depois que vocês curtirem, eu disponibilizo de King. E, mano, ela tá aqui jogando comigo agora, começou a jogar, na verdade, ó. Ela tá até ali, o pandinho, olha que gracinha. A gente acabou de gravar um vídeo no canal dela, então eu quero avisar vocês que ela tá postando dois, então vão lá no canal dela e comentem, é... Paçoca. Paçoca, ela quer comentar paçoca, então comenta paçoca lá que ela vai dar coraçãozinho. E, gente, você tava vendo ela, o pano ali, você tava vendo, você é bonitinho, o pano, amor. Hello, guys, what's your name? Você tá bonitinho, o pano. Gostou, o pano? Gostei, já tá aqui level. Level 7. Ô, é muito demorado, pá, viu, meu filho? Você falou que era fácil, suave, mas tô penando aqui. Ih, ó lá o barco vindo. Quem? Ah, deve ser algum Scryton. Eu chamaria até alguém pulando ali. Né um macaco louco. Ó, ó, ó a espada. Chegou, chegou. Tá de bizinto, ó. Bom, mas amor, eu estava aqui me pensante se eu devia ou não. Devia ou não? Menino, eu sempre falo pra rapaziada quando eu não respondo é porque eu tô gravando. E o pessoal sempre continua fazendo a mesma coisa. Pois é. Mas eles entraram aqui como? É porque eu já disponibilizei esse link há muito tempo no meu servidor de discard, de BloxFloid. Inclusive, se você quiser entrar lá, eu vou deixar o link. Se eu não deixar o link, me cobrem. Bom, mas e aí, amor, level 10? Level 7. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Amor, ó, o negócio é o seguinte. Eu tenho 3 gemas e 1 milhão e 100. Eu estou disposto a gastar isso por uma fruta. Uma fruta boa para mim. Se não vir uma fruta boa para mim, eu posso dar pra você. Porque quem não tem nenhuma fruta, qualquer uma é boa, concorda? Concordo, claro. Concordo de pior. Então, ó, agora eu vou girar uma de 250. Certo. E eu vou te dar ela, ó. Tá aqui, ó. Não, é ruim, né? Só pela risada. Eu não sei, amor. Eu não sei. Eu não manjo das frutas. Eu não manjo que fruta é o quê aqui. Ó, eu peguei. Tá, e onde que tá? Aqui, ó. Você vai ter que comer... Aqui na minha mão. Você vai ter que comer... Comida. Dropa. Dropa, criatura. Peraí, 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 que não tá indo. Aí, ó. Come. Caraca, bonita as frutas daqui. É, então, mas eu não sei o que que é a fruta. Comi. O que que ela faz? Ela... É, eu tenho que... Eu tenho que upar, né? A princípio ela faz isso. Ah, você pegou barreira. É boa? Não sei. E aí, rapaziada? É boa? Então, eu não manjo. Eu não manjo. Eu vou girar mais uma. Na verdade, eu vou girar todas aqui. Eu vou girar todas, amor. Eu vou dar uma pra você escolher. Tá, eu vou escolher a mais bonita, mas certeza que vai ser a pior. Ué, eu não posso girar? Aqui não tem tempo, igual lá no Blocks Fruits? Ah, é pelo que eu sabia, não. Será que eu tenho que dropar a fruta? Pelo que eu me lembro, eu podia girar quantas eu quiser. Ué? Certeza. Não tá mais pra girar, não. O que que tá aparecendo? Ah, por... Tá falando? Por gema dá. Ah, mas não precisa gastar gema. Você quer trocar de fruta? Tu não tá gostando da tua? Ah, eu tô na caça pra ver se eu pego uma fruta melhor pra mim, né? Mas tu nem sabe qual fruta é melhor. Ah, mas a gente descobre. Como que descobre? Só indo aqui no doido? Indo no doido? Uh! Ah, o que que veio? Surpresa. Que coisa dessa? Tenho surpresinha pra você. Oh, veio duas raras. Mas eu acabei de pegar. Que fruta é essa? O menino vai dizer alguma coisa. Girafa. Vou falar pra ela. Essa é girafa? Girafa me dá. E essa? Ih? Não, não é essa. Caraca, fruta girafa? Chama fruta girafa? Caraca, que louco. Tô chorando? Amor. Nem ele sabe, amor. Não. Então você vai comer. Você é a minha cobaia. Tá bom, vai. Pera, é Shadow? Essa daqui. Amor, ó. Primeiro, ó. Eu vou dar isso daqui pra você, ó. Começa um coco. Começa. Um coco com dente? É do dinossauro, amor. Deve ser. Como? Não consigo. Por que não? Comi. Amor, é do dinossauro, amor. Aperta Z. Ai, eu queria um dinossauro, velho. Olha isso. Ai, eu gostava mais da outra, amor. Eu dou dois de dano? O que eu tô fazendo? Nossa, eu dou muito pouco dano. Ai, ai. Amor, mas sabe aquele negócio que você sempre é sortuda? Hã? Vem aqui. Como que eu saio do dinossauro? Só apertar. Continua. Vai, bocanhada. Mano, o estilo de luta dela dá mais dano. Nossa, dá muito pouco. O outro dava hit kill em todo mundo. A outra fruta. Caraca. Você tava usando ela? Tava. Ó, ó o meu rabão. E se eu pular na água, o que acontece? Uai, se morre... Ó o meu rabo, amor. Ó, dá pra comprar um monte de gema. Você ir comprando gema aqui, ó. Gastar todo o meu dinheiro, amor. Não, essa fruta é impossível farmar, velho. Ah, mas eu consigo usar meu estilo de luta com... Não, consigo não. Mano, é mais fácil ela usar o estilo de luta. Que level que você já tá... É, level 8. Ó, mas amor, é aqui que entra a boa notícia. Você sempre tem sorte pras coisas. Aham, aham. É, então ó, tome. Dropei. Vou dropar aqui, hein. Tá, o que que é isso? Oxe, por que que tem um ponto de interrogação? Como? Cara, eu fico indignada como a fruta desse jogo é bonita. Não consigo, não consigo comer. Não consigo, amor. Não, você consegue, come. Não tô conseguindo, meu mouse tá atrás... Ó, calma. Eita, Priula. Amor, que isso? Amor, eu te dei o que me falaram, né? Não sei se é verdade. A melhor fruta pra se upar. É a melhor. Mentira. É. Você só precisa colocar mais... Não, você só precisa colocar mais ponta. Você cria clones e ela farma sozinha pra você. Mentira. Verdade, tô falando sério. Mas como eu uso ela? É que você tem que upar os pontos. Ah, tá, eu tenho pouquinho. Esse aqui não dá dano nenhum? Não, esse daí só trava e deixa a tela meio escura. Hum... Tá, então eu vou pegar ponto aqui com o meu estilo de luta que já tava dando hit kill mesmo. Caraca, obrigado, amor. Não, depois você fica falando mal de mim. Tipo, sei da trollagem. Porque da última vez que você falou que a fruta era a hora. Não, não, agora é sério. Agora é sério. Tá bom. Ah, eu não sei se o pessoal vai te escolher. Porque quando... Antes da atualização, o pessoal falou pra mim, ó, João, a Shadow é a melhor. Pode ser que tenha mudado. Pode ser. Mas aí vocês comentem. Eu acho que o máximo pra upar ela é 300 pontos, não é? É, 300, aham. E quantos pontos que é pra liberar a próxima habilidade? Deixa eu ver. É, 50. 50. E... Ah, você não vai conseguir os 50 pontos. Porque eu ia falar pra tu liberar essa quantidade. É verdade, eu tenho meu teleporte, né? Deixa eu ver. Eu acho que é Y, U, G, H, F, R. Eu não lembro qual tecla aqui. É K? Ele colocando a teclada inteira. Eu não lembro qual é a minha tecla pra teleportar. Vou perguntar. Ah, qual tecla teleporta mesmo? Eu esqueci. Joãozinho, tá ruim da memória, hein? Vamos ver se ele fala. Ih, bati nele sem querer. Ah, eles jogam pelo celular. Eles não sabem. Ai, eu me lasquei. Pra que tu queria usar o teleporte? Ué, é pra me teleportar. Ah, lembrei. Mas pra... Ah, lembrei. É que eu virei teleportando e fiquei com inveja? Ah, entendi. Ah, é pra te impressionar, né? Não, tô super impressionada. Ah, ô amor. Ó. Nossa, olha a lua. Cadê? Cadê aquela lua? Cadê? Que lua? Ali? Não tem lua nenhuma. Ali, amor. Nossa. Tô sentindo uns pelos crescerem em mim. Acho que eu vou virar lobisomem. Mas ó, amor... Ó, level 9, hein? É. E quantos pontos você já conseguiu? Eu acho que 10. Você não conseguiu, tipo, colocar ponto na fruta agora? Agora é bom você opar fruta. Amor, mata esse daqui. Vem cá, dá um 10zão aqui. Vê se você ganha uns pontinhos a mais. Caraca. Ganhei bosta. Nossa. Pela sua reação, eu achei que você ia ganhar alguma coisa. Reação. Pela sua reação. Não, vai. Pela sua reação. Ó, ia separar de mim pra nada. Não tem outra missão que eu posso pegar? Só quando você pegar level 10? Ai, mas esse level 10 não chega nunca. E que level você tá? Eu tô level 9. Falta muito pra você ocupar? Ó, eu já tô com 8k de grana, véi. Amor, é pouquíssimo. É? É. Achei que eu tava abafando. Não, não tá abafando nada. Não tô abafando nada. Não, o máximo que você tá abafando é o fogo. Ah, véi. Não, não, mas você não chega nunca. Eita. Que isso? Acho que foi pra um. Aí, que graça. Gente, fala se não é uma gracinha. É lopandinho ali. Caraca, que barulhinho gostoso de ouvir. Vai tipo... E os barcos aqui, amor? Tem banana boat? Tem, mas tem que comprar. Tem? Tu não vai comprar? Não sei, eu não lembro se aqui tem, na real. Eu acho que é outro. Acho que aqui é do Mill Hall. É um caixão. Um caixão? Tu anda no caixão? É, já vai direto pro velório. Que horror. E aí, more level 10? Não. Que level? Amor, se eu tava no 9 e eu não cheguei no 10, que level que eu tô? Ai. Tu permita... Me explica. Que level que eu tô? Porque parece aí que você tá no 9 infinito. Vai que você tá no 9,32 ainda. 9,5. Não, você tá na metade? 9,8. Não, você vai upar nessa missão agora, então. Não, acho que não. Vai. De mais duas. Vai. Pelo amor de Deus. E no meu vídeo, gente? O João. Não. É fácil de upar aqui. Eu acho. Viu, ó. Não pô. Antes tava mais fácil. Eu tô a meia hora pra chegar no level 10. E ele falou que o máximo é 3 mil. Acho que você tá precisando comprar, amor. Você tá precisando comprar um... Ah, uma vida nova. Eu ia falar pra comprar uma Game Pass com o dobro de XP, mas não tem, não. Ixi, Maria. Ah, não. Tem sim, tem sim, ó. 500. Não, mas agora eu vou chegar, amor. Nossa, não, amor. Ainda precisa de mais uma. Caraca, amor. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu também tô ficando impressionado que não é possível. O que eu tô fazendo de errado? Não sei, hein. Meu, não upa. Não upa, não upa, não upa. Upa, upa. A pó corta, ó. Ela falou que meu jutsu é melhor. Ah, cheguei, amor. Agora você pode... Que isso, amor. A boca. Aqui, agora você fala com o... Agora eu posso te ajudar, ó. Agora eu preciso matar 7. E sabe o que é o mais legal? É que aqui, quando eu te ajudo a farmar, eu ganho também. Ah, é? Aham. Então, par junto com o seu amigo é muito mais divertido, né? Nossa, que injusto. Ô, egoísmo. Tô brincando, né, ô, Cristiano? Ó, o pão leva o rápido agora. Nossa senhora, que evolução. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Eu acho que eles fazem isso pra testar, pra ver, tipo assim, meu, se já que tá... Meu, se você passou dos 10 no King Legacy, você merece chegar no 3 mil, porque os 10 primeiros níveis são infinitos. De doer. De doer, velho. Chega doer na córnea. Ó, já foi mais um. Toma. O pôr pro level 12 já? Level 12? Aqui tá diferente. Aqui tá diferente. Deixa eu ver quantos negocinho eu tenho. Ó, já tem 16. Eu vou colocar 16 na fruta. Tô nem aí. Coloca tudo na fruta mesmo. Já coloquei. Toma. O que dá mais belir é o boss. Mas, galerinha, acho que já tá bom. A gente já deu uma frutinha pra Laura. Já ajudou a Lopar. Ela saiu do level 10. Eu queria ver como seria ela usando os poderes da frutinha. Mas, ó, isso. Se vocês quiserem ver... Eles vão aonde, amor? Em my channel. No meu canal. Exatamente. Lá o Maluf. Ai, ai. Quase morri. É. Mas, ó, um level por missão já tá ótimo. Nada, menino. Nem precisou de uma missão. Ô, louco. Tá Havaptvupit assim? Havaptvupit. Mas esses aqui me dão dano, hein? Dão, porque eles estão bem mais fortes. Mas a sua fruta, se eu não me engano, é Loguia, eu acho. Bom, quando você tiver upada, amor, aí vai ser outros 500. Aí tu vai ver o negócio acontecer. Mas a passeadinha do meu coração é isso. Mais um vídeozão top daquele jeito. Espero que tenham gostado. Like, fortalece a fim, inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E mais, valeu, tchau. Vó. 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 Vó.